E aí galera do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo para vocês aqui no canal e hoje nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês a respeito aí daquele post né pessoal que a marca do Ossat aí segundo a marca do Ossat iria abandonar os seus aparelhos CCM antigo iria desligar todas as atualizações aí disponíveis né e que não iria mais funcionar pessoal eu confesso para vocês que eu não acreditei muito naquele post né naquele blog lá naquele site que eu trouxe para vocês a informação né até porque colocaram lá quem seria desligado a qualquer momento pode ser que seja verdade né pessoal mas até o momento está funcionando inclusive o One Nano SD que eu já falei para vocês aqui no canal aqui no canal que eu trago o vídeo para vocês aqui no canal tá estão todos funcionando claro que não estão todos 100% né pessoal alguns tem problemas aí no On Demand né mas a maioria dos canais aí está todos funcionando SD e canais HD tá não acreditei naquele post que eu falei para vocês e eu acredito que se a marca mesmo fosse lançar um comunicado né pessoal se eles fossem mesmo é parar com suporte se eles fossem mesmo abandonar os aparelhos né eles mesmo iriam se pronunciar né através do seu fórum aí do seu site do seu Twitter é colocando aí é os motivos né para as pessoas já irem se adequando né ou comprando outros receptores novos né pessoal então é provavelmente se isso vier acontecer eles vão comunicar porque não é eu acho na minha opinião que não é assim de uma hora para outra assim num piscar de olhos aparelhos que é a marca vai desligar as atualizações e vai abandonar os aparelhos porque existem muitas pessoas que possuem esses aparelhos ainda né é eles conseguem aí é mais ou menos ter uma base de quantos clientes eles possuem né através desses aparelhos antigos que muita gente não tem condições de comprar receptores novos né existem pessoas aí que já compram aparelhos aparelhos novos para evitar esses problemas né mas muitas pessoas ainda possuem esses aparelhos antigos inclusive eu né pessoal que eu trago vídeo para vocês ainda né é mostrando aí o funcionamento dos aparelhos que eu tenho né e a grande questão é o seguinte também muitas pessoas aí que não possuem é internet estão com os aparelhos parados esse trói aqui que eu trago vídeo para vocês que é o trói hd generation é ele não não tá funcionando aí via duas antenas está funcionando apenas na internet o que que acontece essas pessoas que não têm internet acabam que é vamos dizer assim abandonou o aparelho porque ele não funciona via duas antenas né pessoal então é se a marca e não lançar uma nova atualização aí é disponibilizando aí é para tá utilizando via duas antenas né colocando algum satélite para o pessoal poder utilizar é já é um grande indício de que eles irão abandonar alguns aparelhos aí é antigos né ou todos os aparelhos antigos da linha ccm é pessoal né porque é os mais novos também aí é existem novas versões e tecnologia nova e faz com que automaticamente isso é não lançando nova versão aí para os clientes aparelhos né para os aparelhos mais antigos faz com que automaticamente as pessoas já vão e é identificando né já vão percebendo que a marca é não vai dar continuidade no serviço no serviço e vai fazer com que o cliente acabe comprando um novo receptor né galera então mas muita gente aí está descontente aí com a do osat né é os aparelhos novos não tem comentários né pessoal tá todos funcionando né via internet aí para quem tem internet sabe que tá funcionando mas é muita gente insatisfeita aí porque não tem uma atualização né pessoal é para tá utilizando aí duas antenas o sistema SKS galera então vídeo rápido para vocês aqui no canal é falando um pouco a respeito é da do osat de alguns aparelhos do ccm antigo inclusive o nosso troia hd generation beleza valeu fiquem com deus e até o próximo vídeo